Preste atenção, tudo é segredo, tá tudo certo, não tenha medo A nossa chance de estarmos juntos longe de tudo Meu bem, eu prometo, te protejo, só quero mais cedo Minha flor, tá tudo pronto, assinado Seja, acho que encontrei um jeito fácil de fazer você voltar Mas vou confessar, eu tô com medo de você não entender Já tá tudo armado, eu fui discreto pra ninguém desconfiar Mas só vai dar certo se você jurar não se arrepender Um lugar que tem a sua cara eu já comprei Já me desliguei de tudo e todos porque eu quero fugir com você Fugir com você Te amar desse jeito, sem saber direito no que vai dar Marga tudo e vem comigo, eu tô sentindo, vai rolar No verso da carta tem o endereço onde agora estou Ansioso te esperando, amor Um lindo lugar nos espera de frente pro mar Um ambiente perfeito, um paraíso pra nos amar No fim da tarde vem aquela brisa No fim da tarde vem aquela brisa, o vento brinca Já imagino nós dois ali, nossos passeios Esquecer tudo, não temer nada, não ter receio Ser só pra você, tudo que você sonhou Vem, foge comigo, é nossa chance Se meu amor te une pra sempre o anjo e a flor Um lugar que tem a sua cara eu já comprei Já me desliguei de tudo e todos porque eu quero fugir com você Fugir com você Te amar desse jeito, sem saber direito no que vai dar Larga tudo e vem comigo, eu tô sentindo, vai rolar No verso da carta tem o endereço onde agora estou Ansioso te esperando, amor Te amar desse jeito, sem saber direito no que vai dar Larga tudo e vem comigo, eu tô sentindo, vai rolar No verso da carta tem o endereço onde agora estou Ansioso te esperando, amor